Professores do IFS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe e da UFS, Universidade Federal de Sergipe, fazem estudo com árvores de uma reserva florestal em São Cristóvão. Um dos objetivos é descobrir, através da idade delas, o que contribuiu para o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. Uma reserva de mata atlântica preservada. É no povoado Kissamã, município de São Cristóvão, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe conserva essa preciosidade. O biólogo Adalto Ribeiro cita algumas espécies existentes por aqui. Bromélias, orquídeas e também tem o que nós chamamos de interação dessa vegetação com as nascentes do rio Pochim. A partir daí, nós estamos traçando metas e estudos para aproveitamento dessa diversidade local. Em 800 hectares, o laboratório de estudos mais importante do Instituto Federal de Sergipe para pesquisas relacionadas ao meio ambiente. Uma dessas pesquisas já é conhecida internacionalmente. E a outra vai ajudar na descoberta da história dos dendezeiros aqui em Sergipe. O professor Francisco de Carvalho, que foi estudante do Instituto, sempre soube do potencial da pequena mata e percebeu a existência de muitos dendezeiros às margens do rio Pochim. Só a percepção já trouxe muita história. Nos chamou a atenção a grande quantidade de indivíduos, de dendezeiros presentes na área do Instituto Federal aqui no campus de São Cristóvão, especialmente pelo tamanho desses indivíduos. E provavelmente a relação que eles têm com a ocupação dos escravos nessa região aqui de São Cristóvão. Então, a partir daí, iniciando o levantamento da mata, que é bastante significativa dentro do campus, a gente percebeu uma quantidade muito grande desses dendezeiros e iniciamos um trabalho de levantamento ecológico. Sua percepção da existência de muitos dendezeiros já rendeu a descoberta de uma história. E vocês descobriram também uma senzala e, de repente, até a introdução dessa planta aqui. Exatamente. Na região aqui do Cardoso, existe realmente uma senzala, existem evidências da presença dos negros há mais de 300 anos. E, muito provavelmente, essa seria a explicação. Claro que a gente vai fazer todo o levantamento genético que deve ser feito da espécie, a própria história com a comunidade e, principalmente, fazer essa relação histórica que é de grande valia. O dendezeiro é uma planta conhecida especialmente pelo fruto, o dendê, e tem as folhas que podem ser usadas no artesanato. Só nesta área, o professor contabilizou 1.062 dendezeiros. Agora é saber quantos mais existem e a viabilidade da exploração. O extrativismo do dendezeiro talvez seria um bom exemplo de sucesso. Mas, antes de começar, nós teríamos que estudar como é que essa população cresce, como está o estado de regeneração dela, a idade, principalmente, dos dendezeiros. A produção de sementes, a semente e o fruto dela também são dois produtores de óleos importantes. O Brasil, hoje, importa óleo de dendê para a sua indústria de cosméticos. Então, talvez isso aqui tenha uma boa chance de mostrar para a comunidade que nós podemos explorar. Mas, antes, temos que estudar os estudos populacionais, ecológicos. Como uma pesquisa exige um esforço coletivo, desde 2009, o professor Cláudio Lise trouxe para Sergipe a ciência da dendrocronologia, que, apesar do nome, não tem nada a ver com o dendê. Foi aqui nessa mata que começou o estudo, que já ganhou o mundo. E ele mostra como é feita a coleta do material. Como foi que essa árvore cresceu? Se ela tem relações com o clima, que ajudou a formação desses anéis de crescimento, guardada dentro deste canudinho. Em laboratório, nós trabalhamos com ela, para poder visualizar os anéis de crescimento, como estão aqui nessa pequena amostra. E o tronco da árvore, por dentro, é uma sequência de anéis de crescimento, circulares, que nos contam as informações sobre o ambiente, pois o ambiente influencia no crescimento da árvore, ou da população de árvores. A dendrocronologia vai ajudar a entender o que contribuiu para o aquecimento das águas do oceano. A dendrocronologia é uma área da ciência que possibilita determinar a idade das árvores e também retirar informações que estão contidas na estrutura interna do tronco das árvores, relacionadas a como o meio ambiente influenciou no crescimento dela. Estes são estudos científicos inovadores na região nordeste do Brasil. Poucos foram feitos até hoje nessa região nordeste. Somente depois da implantação do laboratório de anéis de crescimento na Universidade Federal de Sergipe, que esses estudos se intensificaram. E podemos apresentar para a comunidade científica internacional os resultados que estamos obtendo aqui na região de Sergipe. Saber, por exemplo, se a precipitação influencia no crescimento e na manutenção desses ambientes, como este fragmento florestal, e se as chuvas que ocorrem aqui são influenciadas também pelo Oceano Atlântico, que está sendo mostrado que seis meses após o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, ocorre maior quantidade de chuvas que influenciam no crescimento das árvores. E que árvore é essa tão alta e que pode trazer informações sobre o meio ambiente em décadas passadas? Essa espécie, a cheflera morototone, morototó, ela é uma planta que cresce logo que o ambiente foi alterado. Então, nós chamamos de espécie pioneira. Isso dá já uma ideia de quanto tempo faz que esse ambiente foi alterado. Com os estudos dos anéis de crescimento, nós comprovamos quando é que essas árvores nasceram e como é que elas estão crescendo. Isso possibilita entender com bastante facilidade o ambiente onde é que nós estamos. Com a dedicação desses pesquisadores e a conscientização da comunidade sobre a preservação, é possível usufruir da natureza sem trazer prejuízos para a própria humanidade. Todo estudo de floresta que visa a conservação, ele é fundamental quando você envolve a comunidade que está no entorno. Até porque a comunidade é quem é responsável maior pela conservação desse ambiente. Então, a gente quer passar, dar valor a esses elementos naturais que ocorrem e envolver realmente as pessoas, principalmente em questão do artesanato, da própria exploração, do desenvolvimento de uma tecnologia que permita a utilização do óleo de dendê, entre outros produtos que o dendeseiro pode estar oferecendo. Sendo assim, a gente vai contribuir para a conservação dessa mata, ao passo que você está criando um valor para tudo isso que ocorre aqui dentro. Legenda Adriana Zanotto